Pessoal, olha só, página 9, Física D, volume 5, 14 e 11. Sabe-se que existe uma equivalência entre espelhos e lentes esféricas na formação de imagens, bem parecido. Os primeiros são sistemas óticos refletores, enquanto as lentes são refratoras, ou seja, tem o comportamento determinado tanto pelo seu próprio índice de refração quanto pelo índice de refração que as envolve. Então, interessa o N do meio e o N da lente. Sendo assim, considere uma lente planoconvexa feita de vidro com índice de refração 1.5. A relação entre a distância focal F desta lente e o raio de curvatura R de sua face convexa é Equação dos construtores de lentes. 1 sobre F é o N da lente sobre o N do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Ele quer que eu determine a relação matemática entre a distância focal e o raio de curvatura da face, que não é plano. N da lente, 1.5 foi o que ele disse, né? O meio é o R, com certeza. Uma das faces tem raio infinito e a outra tem raio R, concordam? Então, 1 sobre infinito dá 0, 1.5 dividido por 1 é 1.5, menos 1 dá 0,5, que é o mesmo que 1 sobre 2, vezes 1 sobre R. Então, olha que bonitinho, 1 sobre F é igual a 1 sobre 2R, ou ainda F é igual a 2R. A distância focal é o dobro do raio da face convexa. F igual a 2R, letra D. Muito bom. E aí, galerinha, quem dá mais? Quanto tempo nós temos? Sim, sim. Só de falar uma face plano, alguma coisa, podem comemorar e eliminar um desses. Um. Automático. Com certeza. Face plano, concordou, plano convexa, 1 sobre R. Um deles some, né? Fica só 1 sobre R. Não fica 1 sobre R mais 1 sobre R. Ótimo. É isso mesmo. Se não tiverem mais duvidazinha, fiquem à vontade. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não preciso mais nem falar que tem que usar preservativo, né? Por hoje já chega, né? Não ouvi, meu amor. Me perdoa. Desculpa, não fica magoado. Vamos fazer mais.